Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Livro dos Salmos Capítulo 40 Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Date pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprasem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, Bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, O Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Amém. E aí